Pois é, muitas vezes a hipertensão não é uma doença propriamente dita. A hipertensão é um estado. Se eu tiver uma causa específica, por exemplo, deficiência de magnésio, e eu faço a suplementação com magnésio, se era isso que estava causando a hipertensão, aquilo era apenas um estado. Então existem várias causas específicas para uma pressão se elevar. E quando não participa de nenhuma dessas causas, a gente chama de hipertensão essencial. Mas quando nós temos uma causa, nós chamamos de hipertensão secundária. Então eu vou dar um exemplo. Hipotiroidismo. A pessoa que tem hipotiroidismo, que é muito comum cada vez mais na população, ela começa a produzir nas artérias uma coisa chamada mucina. E essa mucina, ela vai como que entupindo os vasos. E ela vai aumentando a resistência periférica. Então o coração tem que aumentar a pressão para jogar o sangue lá na frente, porque o caminho ficou mais difícil. Então se eu pego um paciente desse, e encontro que ele está com os níveis pressóricos elevados, e eu baixo a pressão dele, apesar de eu estar normalizando os números, no frigir dos ovos eu estou prejudicando ele, porque agora ele não tem essa perfusão periférica do sangue chegando lá. Nesse caso, se eu trato o hipotiroidismo, era apenas um estado. A hipertensão vai embora. Isso pode acontecer com resistência insulínica. É o paciente diabético, que tem muita insulina. Primeiro, começa com muita insulina. A insulina retém sódio. O sódio retém água. Água e sódio aumentado aumentam o volume. O volume de sangue aumenta. Multiplicado pela resistência, vai aumentar. O débito cardíaco vai aumentar a pressão. É outro caso. É uma deficiência de vitamina D3. Então, tem gente, por exemplo, que toma sol, a pressão melhora. Por que a pressão melhora? Porque um dos componentes que estava contribuindo para a pressão alta era a vitamina D3. É o ácido úrico elevado. É uma intoxicação, por exemplo, por chumbo. Alguém que trabalha com pintura. Alguém que trabalha exposto a metais pesados. É uma pessoa que tem uma infecção dentária, que está aparentemente assintomática, mas que está liberando toxinas o tempo todo. Isso também contribui. Então, esses tipos de hipertensão, que às vezes no consultório a gente não dá muita bola, elas reconstituem um acerto percentual da população dos pacientes hipertensos. Esses têm uma hipertensão secundária que devem ser tratadas. Se não for retirada a causa, esse paciente agora vai tomar remédio a vida inteira e a causa está lá para ser tratada. Porque a pressão, na hora que você coloca uma pressão no sistema, um dos riscos é esse sistema se romper. Então, por exemplo, se eu tenho muita pressão nos vasos do cérebro, esses vasos do cérebro se acomodam até um certo ponto e tem um limite, tudo tem um limite. E se passar desse limite, ele pode romper e pode ter uma hemorragia, pode vazar sangue no cérebro. E no momento que vaza sangue no cérebro, como o cérebro está dentro do crânio, que é uma cavidade fechada, a pressão intracarneal aumenta mais ainda, mais ainda, e isso pode causar lesão até irreversível. O paciente pode ter o que se chama um acidente vascular cerebral, que agora mudou de nome, chama acidente vascular encefálico, que é a mesma coisa, mas vamos conversar o termo mais conhecido, que é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. E esse acidente vascular cerebral, ele pode ser ou por isquemia, entupiu, ou por hemorragia, que é o chamado, o acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais comum, e o acidente vascular cerebral hemorrágico. E a hipertensão a longo prazo contribui para os dois. Os estudos mostram que pessoas que têm pressão arterial elevada e são tratadas, eles podem diminuir até em 40% a incidência de complicações. Isso é interessante saber. Mas eu também tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu estou tão preocupado com o número que eu esqueço as consequências. eu dependo muito do remédio que eu esteja usando. E, infelizmente, os remédios usados para tratar a hipertensão, eles são usados mais ou menos aleatoriamente. A maioria dos médicos vai testar para ver como é que funciona. E existem três mecanismos básicos para uma pressão subir. e eu tenho que saber qual o mecanismo que está funcionando no paciente que está na minha frente para eu dar para esse paciente a medicação adequada para ele. Então, por exemplo, eu tenho hipertenso que é hipertenso por um aumento de volume do sangue devido a um problema de sódio ou a um problema de excesso de cálcio. Isso vai exigir um tipo de medicamento. Eu tenho o tipo de paciente que, aliás, é o mais comum que ativou o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Eu vou ter que ter uma abordagem diferente nesse. E eu tenho um tipo de hipertensão que é menos comum do que a renina, angiotensina e aldosterona e menos comum do que a sódio, cálcio e volume, mas ela existe. 15% dos hipertensos estão nessa categoria, que é a chamada hipertensão neurogênica, que é a hipertensão emocional. Que a pessoa tem uma notícia e fica com a pressão alta. E se classifica como uma estimulação do sistema simpático. Então, eu posso ter um paciente que está com a pressão alta pela estimulação do sistema simpático. Eu posso ter um paciente que está com a pressão alta porque aumentou o volume sanguíneo, retenção de sódio e de água. Eu posso ter um paciente que está hipertenso porque ativou o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Se eu não levo isso em consideração no meu diagnóstico de que tipo de pressão esse paciente tem, eu posso estar dando para um paciente o medicamento errado. Então, por exemplo, eu vou dar um diurético para uma pessoa que tem renina, angiotensina e aldosterona. O diurético vai estimular a renina. Então, na realidade, eu estou até piorando o quadro. Então, não existe um remédio remédio que vai funcionar em todas as pressões altas. Eu tenho que primeiro caracterizar o tipo que é para depois eu fazer a aplicação. Então, isso é muito importante. Por isso que, na prática, você vai ver que, infelizmente, nem todo paciente com pressão alta está sendo tratado porque a hipertensão é uma doença silenciosa. e, infelizmente, aqueles que estão sendo tratados, pelo menos nos Estados Unidos, no Brasil pode ser até pior, 35% a pressão não está controlada adequadamente. Então, apesar de estar recebendo os remédios, na realidade, não está funcionando porque a pressão ainda não foi normalizada de acordo com os critérios. Eu oriento esse paciente a conversar com o médico que está cuidando e levantar a hipótese de talvez essa hipertensão seja secundária a um hipotiroidismo, a uma deficiência de magnésio, a uma deficiência de vitamina D3, a uma elevação do ácido úrico, a um metal tóxico que está incomodando, a uma infecção dentária, porque se não está conseguindo controlar ou até mesmo pode ser que o remédio está inadequado. O paciente tem um tipo de hipertensão e o remédio que está sendo usado é para outro tipo de hipertensão. Então, por isso que é importante nós classificarmos a hipertensão quanto ao mecanismo de ação em três tipos. Há volume dependente, a renina, a genotensina, a aldosterona dependente e há o sistema nervoso simpático dependente. Esse é um trio e cada um desses vai ter um remédio de preferência. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, por isso que você tem que ir ao médico, porque muitas vezes você vai na farmácia e compra um remédio anti-hipertensível e esse remédio não vai bater com o tipo de hipertensão que você tem. Você vai sofrer os efeitos colaterais dos remédios que todos eles têm. Se você está duvidando de mim, eu quero que você olhe a bula, porque por lei é obrigado ser colocado na bula o que o remédio pode fazer. Eu acho que você hoje, com a internet, com todo o conhecimento que existe, você tem que estar a par de tudo isso porque a saúde é sua, a doença é sua e você tem que ser mais responsável pela sua saúde do que o médico. Você não pode entregar isso, delegar isso para ninguém. Você é responsável pela sua saúde, o médico vai te orientar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas no final das contas é você que tem que cuidar de você. Então você tem que tomar cuidado, a automedicação aqui não se aplica, tem muita gente que vai na farmácia, compra um remédio anti-hipertensivo que não tem nada a ver com o tipo de hipertensão que ele tem e as consequências podem ser drásticas. Pode ter um acidente de vacilar cerebral, pode nunca mais andar, pode nunca mais falar.